O que é o seu nome? Max Levy dos Santos Pites Você mora onde? No... No sítio No sítio cruzeiro? Sim Hoje é o dia de que? Do dia dos caretas Você gosta dos caretas? Gosto Por que? Porque tem um dia que os caretas fazem medo e outros que não fazem medo Maravilha Então um abraço Porque sempre que começa os caretas Eu também não vou fazer Valeu, um abraço Abraço, gente Aí, caretas 2.024 Abertura Ridescite, Simão na Web Aí, nesse daqui a pouco Simão na Web por cá Aí, nesse momento Se aproxima a comunidade Curiosidade de jovens, crianças e adultos Diretamente aqui do sítio cruzeiro Caretas Júlio 2.024 Aqui na Ridescite, Simão na Web Estamos se preparando A comunidade chega Nesse momento começa a chover Pode chover agora Já começou a chuva A galera se recua um pouco Mas com certeza volta Ridescite, Simão na Web Judas Sítio cruzeiro 2.024 Aqui vai colocar dinheiro Vamos ver Colocando dinheiro aqui Vamos ver Vamos filmar aqui Trazendo dinheiro aqui Ele tá colocando dinheiro Aqui, ó O dinheiro Colocando dinheiro Aí, dinheiro Ao lado do pedido Ridescite, Simão na Web Ele vai conferir Bora Os paredões ligados É paredão ligado Tá aí invasão Tá aí ele invadiu Lá para comendo Tá aí mais um invade Vem pro vale Motivade É invasão É careta É Judas, amigo Cobertura Ridescite Simão na Web O negócio tá pegando aqui O negócio tá pegando O negócio tá pegando O Lucas tá aqui Contando as fichas O Lucas O Lucas O que é que significa Essas fichas aí, hein Aqui é a mercadoria Que eles vão roubar lá Maravilha, maravilha Tá aí Judas Cruzeiro 2.024 Tá aí invadindo Invasão Invasão Ele vem A lapada vem Ele rodeia Ele apanha muito Nesse momento Mas consegue levar Alguns objetos Judas Cruzeiro 2.024 Ridescite Na Web Na cobertura total Lotação Lotação Vem 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 E aí, ela vai entrar e já ameaça de Maria da Penha. É, o Careta diz que defende. Rideside, Simone Auebe, cobertura total aqui dos Judas. 2024, aqui diretamente do Círculo Cruzeiro. Aproximadamente a equipe aí no Círculo de Careta. Aproximadamente aí, mais de 15 caretas. Onde pastora os produtos, onde a galera vaga para levar. E aí, com certeza, ele tem tido aí o tempo inteiro trazendo aí esse número 6. Tentando investir, tentando investir para levar. É isso aí. Judas Cruzeiro 2024. Olha aí a multidão. Já choveu. Cruzeiro 2024. Rádio e site Simone Auebe.